E agradecer a toda a equipe, o Neuzani, o Ailton, o Osvaldo, a todos que fizeram parte da comissão e ajudaram de forma direta para esse campeonato acontecer. Queria convidar aqui o Bomba, representante do time da fundação, Luiz Afran, o nome do rapaz. Eu queria convidar o representante do time dos garotos. Obrigado. 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 Obrigado.